Olá, Bíper! Como vai? Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra e este faz parte dos segundos de conhecimento do projeto Homeschooling. Vamos à pergunta de hoje. Um paciente com transtorno bipolar toma valproato, apresenta apenas controle parcial dos sintomas depressivos e seu médico decide adicionar lamotrigina ao seu tratamento. Comparado à monoterapia com lamotrigina, que ajuste deve ser feito no esquema de titulação da lamotrigina na presença de valproato? Alternativa A. Programa de titulação mais lento, com a mesma dose-alvo. B. Mesmo esquema de titulação, porém metade da dose-alvo. C. Programa de titulação mais lento, mas com metade da dose-alvo. D. Mesmo esquema de titulação, a mesma dose. Pensa um pouquinho. Na presença de valproato de sódio ou valproato, quando se introduz a lamotrigina, como se faz? Titulação mais lenta, mais rápida, igual, dose-alvo menor, maior ou igual? Pensou? Vamos lá. Resposta C é a resposta correta. O valproato aumenta os níveis plasmáticos de lamotrigina. Portanto, ao adicionar lamotrigina ao valproato, a dose-alvo é mais baixa e a titulação é mais lenta, em comparação com o início da monoterapia com lamotrigina. Nas duas primeiras semanas, uma das sugestões encontradas são 25mg em dias alternados, já que não temos a dose de 12,5mg no Brasil. Semana 3, faça um aumento para 25mg por dia. Semana 5, um aumento para 50mg por dia. E semana 6, aumentar para 100mg por dia. Portanto, as alternativas A, B e D estão incorretas. E aí, pessoal, gostou? Vemos vocês no próximo Homeschooling Segundos de Conhecimento. Um abraço!